Pessoal, chegando aqui no dumpster, tá cheio de caixa, tá cheio. Opa, opa, tem coisa ali, tem coisa ali e vamos pra dentro desse dumpster, tem coisa aqui. Vou tirar essa caixa aqui, tá cheio, tá cheio, deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha isso, olha isso, tem cesto, tem coisa, o que que é isso aqui, é um ventilador, peraí que eu vou ter que entrar, olha isso, olha aí, novo, 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 caitequeta, caitequeta minha gente, que barbaridade, que barbaridade, que barbaridade. Olha isso, aqui tem mais, nossa, o que que é isso aqui, olha essa cesta, olha isso, ai, aquela cesta bonita, pra colocar no pé da árvore. O que que é isso aqui, tem coisa grande hoje aqui, só coisa grande. olha, uma decoração pra parede, eita, coisa boa, deve ter mais coisa aqui no fundo, deve ter mesmo, vou ter que dar uma escrafunchada aqui. O que que é isso aqui, o que que é isso aqui, peraí, peraí, ai, quase caiu. Nossa, que negócio mais bonito, olha isso, gente, quanto será que custava esse aqui, depois lá em casa a gente vê, vamos tirando tudo, depois lá em casa a gente vê, mas deve ter mais coisa aqui, eu fico faceira igual, pinto no lixo, minha gente, essa caixa, será que tem coisa, com certeza deve ter, com certeza. Plantinha pra nós decorar, às vezes eu gosto, ah, que pena, ai, mas eu vou levar essas asinhas, ó, pra consertar os meus outros dragãozinho lá, que pena, muito quebrado, esse não dá pra arrumar, que pena, olha isso, maquiagem, só coisa que nós gostamos, acabei de tirar esses ali, ai, esses aqui, sempre vai ficar muito bem, eu gosto de aprender as calçadinhas, aqui, aqui, olha isso, uma mesa, eu acho que é uma mesa, eu gosto de maquiagem, maquiagem, mas tá tudo vazio, eu acho que vamos pro próximo dumpster, vou dar mais uma cutucada aqui, e vamos pro próximo, pessoal, chegando aqui, mais um dumpster, esse aqui eu vou dar uma olhada já já, aqui ele é bem fundo, pode ser, tem alguma coisa, pode ser, ai, quase caí, olha aí, tem coisa, tem coisa, coisa, nossa, nossa, deixa eu levantar essa coisa, coisa boa, tem coisa boa, tem coisa boa, olha isso, um carrinho de boneca, olha isso, nossa, tem coisa nova, gente, nova, negócio da LOL, da LOL, nossa, nossa, olha isso aqui, vamos levar, vamos levar, vamos levar tudo isso aqui, deixa eu tirar pra fora, O funcionário veio, deixa eu ver esse aqui em cima, deixa eu passar agora, vai ter mais cansa. Nossa, eu não esperava, olha isso aqui, mamadeira, coquinha, eu não esperava que aqui ia ter uma coisa, que desmorte, olha aqui o fichinho demapado, olha fora, nossa, tem mais tudo aqui. Ah, tá quebrado, vim-se camuto, esse lançamento legal tá quebrado, deixa eu ver se é o segurança crescendo. Nossa, gente, isso é meu saco, não tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, meu Deus, Brasil, 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 tem mais, olha isso, meu Deus, me encheu o saco do Papai Noel, me encheu o saco do Papai Noel, tem até uma tiarinha, que eu já vou até usar, meu Deus, isso aqui, nem sei o que que é, qualit, qualit, duas cartinhas dela, olha isso, meu saco Tati, meu Deus, é isso, que massa, ai meu Deus, com a minha briga, meu Deus. A gente agita. Ai, bora. Meu Deus, meu Deus. Como eu fico feliz. Como eu fico feliz. Olha isso. Nem imaginava que eu ia voltar com essa mala cheia. Olha os saquinhos de Papai Noel. Não caiba em mim, minha alegria. Pessoal, tem dumpsters e dumpsters. E esse foi um super achado. Que vocês viram que eu fiquei eufórica. Muita coisa legal. Muita coisa de criança. Eu adoro achar brinquedo. É como se eu voltasse a ser criança. Acho que eu não tive muito brinquedo na minha infância. Então, eu sou apaixonada por brinquedos. E eu vou começar mostrando daqui pra cá. Mas olha esse saco que vocês viram. Eu saí correndo. Nossa, eu fiquei tão feliz. Fiquei tão feliz. Vocês não tem ideia de como eu fico feliz quando eu acho esses brinquedos. E ó. Encontramos um ventilador. E nós já vamos testar pra ver se ele tá funcionando. Ele tava frouxo aqui embaixo, ó. Só que eu já apertei, ó. Ele tinha o parafuso aqui, ó. Aqui, ó. Esse negócio. Ele aperta. E aí tava tudo bamba. Eu acho que é por isso que eles jogaram fora. Mas olha. Eles encheram de marca de canetão. E é da Nautica, ó. Ele aumenta aqui, ó. E ele baixa também. Vou deixar ele baixinho. Deixa eu... Deixa eu virar ele aqui. Não, vamos deixar alto. Que daí fica melhor pra mostrar. Pera aí. Com licença. Vou testar. Aqui. A Atena tá cheirando pra ver se ele tá bom, ó. Tá funcionando! Tá funcionando! Olha isso! Atena, 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 mãe. Olha isso! Que gostoso! Um ventinho, gente! Um ventinho! Um ventinho pra vocês! Nossa, que forte! Nossa, é muito bom esse... Nossa! Que gostoso! Mas aí só limpar isso aqui, acho que sai com... Gente, na câmera... Ah, como chama esse negócio que gira? É... Hélice. Hélice. Consegue ver ela direitinho. Não quando você olha aqui assim, você não consegue ver ela. Aqui você consegue ver. Olha isso! Gente, e é... Com a etiqueta aqui, ó. Cadê a etiqueta? Tá aqui, ó. Muito bom esse ventilador. Esses tempos a gente foi lá, tinha uns pequenininhos. E a Agatha falou, nossa mãe, que ventilador bonito. Eu falei, é bonito? E olha... É bonito, mas é caro. 60, 70 dólares um ventilador desse daqui. Eu ia falar um aspirador. Eu troco as palavras. E daí, lá também encontramos... Esse negócio pra colocar na parede, que é como se fosse uma colmeia. Olha. É uma colmeia. Aí você tem os parafusos do lugar pra colocar o parafusinho. E colocar decorações na parede, né? Lindo! Eu amei, fiquei apaixonada. Pena que eu não posso usar todas essas coisas que eu encontro, porque é muita coisa, né? Deixa eu colocar aqui no chão. Uma pausa para um café. Hum! Que delícia! E aqui temos... É... Um... Abajur. Abajur. Esse aqui é do abajur? Não, é dois. Ah, é dois? Cri, 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 cri. Tal mãe, tal filha. Esse aqui, Paulo, tá cúpula, Aga. Tá vendo? E não tá quebrado dessa vez, ó. Você tá vendo? Maravilhoso. E esse daqui também, todo brilhoso. Só a gente vive achando cúpula. Acho que até tem uma lá na garagem. Esse aqui eu achei lindo. Ah, mas olha... Atrás dele tá faltando uma... Uma pedrinha. Um espelhinho, tá vendo? Não, não dá nem pra ver. Não, porque ele fica lá pra trás, ó. E lá embaixo ainda. Nossa, eu achei ele muito lindo. Tá até no saquinho plástico ainda. Peguei esses cabides assim com grampinho, porque eu gosto. Pra prender as minhas calça jeans. Ou aquelas roupas que ficam escorregando, sabe? Então eu gosto. Nossa, já embolou tudo aqui os cabides. Deixa eu botar pra cá. E... Uma tiarinha. Que eu adorei. Boa pra fazer quando você vai fazer... Lavar o rosto à noite. Fazer skin care. Né? Aqui encontrei... Também... Esse saco de piloque muito bom que eu vou reutilizar. Adorei esse saco. E... Alguns produtos aqui. Nossa, você até se aproximou, né? Claro. A Agatha já se aproximou. Olha. Temos o quê? O que será que é isso? Não dá pra ver direito? Hidro alguma coisa. Acho que é gloss. Ó. Gente, tá novo. É gloss mesmo. E esse outro? Esse aqui são duas coisas ao mesmo tempo. Ó. Novinho. Esse aqui é um pincelzinho. E aqui desse... Olha isso. Olha. Ah, é aqueles que... Mate, eu acho que é. Sabe que fica... Uhum. Fica mate? E esse outro? Ah, esse aqui... Ah, olha isso. Da Mac. Ah, mas eles quebraram antes de jogar fora. Nossa, e era vermelho. Era, não é ainda. Mas tem bastante batom ainda, ó. Dá só pra ajeitar. Nossa. É só ajeitar e dá pra usar. Batom boca louca, gente. Nossa, dá pra usar? Boca louca. Nossa, deixa eu arrumar aqui. Nossa, vai virar uma meleca agora. Deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu limpar aqui. Senão vai virar uma melecona aqui no batom. Limpar antes de fechar. É. Ah, e olha isso. Maravilhoso esse batom. Tava em oferta porque eles quebraram o batom. Que pena. Aí um cílio magnético, ó. Mas só tem de um lado. Tá vendo? Um cílio magnético. Que interessante. Ele cola com imã. Não consigo abrir. Essa plantinha que eu vou achar um vazinho pra ela, ó. Que quebrou o vazinho. E esse biscoito, olha. Tá fechado, gente. Olha isso. Mas você falou a palavra. O quê? Biscoito. É mesmo. Por isso que ela ficou em pé. Nossa, ela fez um susto. Você falou o quê? Olha isso. Não é pra vocês. Nossa, mas eu mostro pra ela. Não é pra vocês. Isso não te pertence. Ela quer o biscoito. Socorro, socorro. Calma, calma. Vai sentar. Vai, senta. Senta aí que daqui a pouco eu dou. Fui mexer com quem tava quieto, né? É. Fui mexer com quem tava quieto. Foi até ninguém aqui agora. Vamos continuar. Olha só. Olha que lindo esse Squish Mellow. Olha que fofinho. Eu fico parecendo a Felícia. Olha, custava R$16,99. E aí sempre que eles vão tirar fora do inventário, que eles escaneiam, eles colocam essa etiqueta. Caso alguém tente devolver, isso aqui já está fora do inventário, entendeu? E olha que fofinho. O que é pra ser, será? É pra ser uma limonada. Ah, não. É, tava de ponta cabeça. É, tava de ponta cabeça. Eu pensando que isso aqui era um rabo, sei lá. Eu também. É uma limonada. Gostei. E esse carrinho de boneca, olha. Que bonitinho de unicórnio. Só apertar os parafusos. Olha que lindo. É de unicórnio. Sujou meu café, agora eu não posso beber, porque caiu o cisco dentro dele. Eita. Que triste, mas eu pego outro depois. Aqui, uma caixinha de ferramentas para os meninos brincarem. E meninas também, porque também tem meninas que gostam de fazer essas coisas. Eu, no caso, adoro. Adoro ferramentas. Aqui os adesivos, olha, pra colar na caixinha, olha. Tem bastante coisa aqui, olha. Aí tem mini serrote. Olha isso aqui. Tem o serrote, tem as chaves, tem parafuso. Olha os parafusos. Que legal. Os parafusinhos de plástico. Para quem tem vontade de fazer essas coisas, desde pequenininho já vai fazendo. A maletinha. A maletinha. Vamos para o trabalho. Essa mesa. Aqui é uma mesa. Aqui a parte de cima devia ter uma tabunha, porque está dizendo que é madeira. Está dizendo que é feito na Índia. E aqui era para ter uma madeira. E é essa parte para cima, porque não dá, olha. Está vendo? Se aqui ela vai ficar tombando. Então, essa é a parte de cima. O que eu pensei que eu vou fazer com isso aqui? Já estou com a ideia na cabeça. Vou comprar sisal fininho. E vou ir passando aqui e vou fechar. Vou fazer um cesto para colocar mantas. Vou fazer um cesto. Ou até assim mesmo. Mas ele fica escapando as mantas. Então, se eu fechar com sisal aqui. Tipo, ir trançando o sisal. Sabe aquelas cordinhas? Uhum. Fica um cesto para colocar roupa. Roupa não. Colocar as mantas ali perto do sofá. Não é uma ideia boa? Digo, meninas. O que vocês acharam da ideia? Esse saquinho de piloto eu vou guardar já. Porque eu gosto de guardar coisas nele. Esse brinquedão maravilhoso. Olha, do macaquinho. Tem aqui um microfone, uma violinha. Não parece aquele macaquinho do Instagram? Parece. Olha aí. E ele é para crianças pequenas. Olha que legal. Toca musiquinha e tudo. Novo na caixa. Isso aqui funciona? Deve funcionar. Mas tem que botar pilha, né? Eu acho. Ligou. Mas acho que tem que botar mais pilha. Eu acho que está sem pilha. Está fraca a pilha dele. É. Ó. Aí temos... Espera aí que eu já vou mostrar esse aqui. Esse negócio que você monta ele em volta da árvore de Natal. Olha. Nossa, que lindo é esse? Lindo, né? Olha. Monta assim. E eu acabei de descobrir agora cedo aqui arrumando as coisas que ele acende luzinha, ó. Ai, que fofinho. Olha isso. Ele acende luzinhas. É só trocar aqui a pilha, ó. Ó. Você deixa ele ligar. Já vem com pilha. Inclusive, ó. Inclusive, ele já vem com pilha, ó. Olha que coisa mais linda. Ah, eu amei. Achei lindo. Esse eu vou guardar para nós. Colocar na nossa árvore de Natal. Dá para fazer uma saia aí. É. Dá para fazer uma saia se quiser. Né? É. Olha. Uma pulseirinha. A pulseirinha está arrebentada, mas talvez dê para consertar. Feito na Itália. E olha esse chapéu, Agatha. Brinco de chapéu e bota. Eu acho que você vai gostar. Combina com o teu quadro lá, ó. É. Bonitinho. Você usaria? Eu usaria. Eu também usaria. Se você não usar, eu vou usar. Achei ele muito bonito. Até a caixinha eu achei um luxo, olha. Ela é feita de curtiça, a caixinha. Essa caixinha eu vou guardar, ó. Para guardar os meus brincos. Será que eu tenho tanta caixa para guardar brinco que vocês não fazem ideia? Os mosquitos picando a água. Ela se estapeando. Vocês não estão vendo. Mas a taça dele se... Os mosquitos, eles vêm em mim. E olha. Estamos longe do Natal. Mas olha. O saco do Papai Noel aqui, gente. A quantidade de coisa. Ai, que bonitinho. Olha isso. Como que funciona? Eu não sei. Acho... Será que é... Não sei. É com controle remoto, eu acho que deve ser. Ele tem os pezinhos para deixar ele... Ah, é. Mas já gastou tudo a pilha, já. Pelo jeito. Olha que legal. Eu acho que você liga e ele sai, tipo, dançando, pulando. Sabe aqueles que fica fazendo assim? Athena. O que que ela fez? É que tem uma parte ali que estava saindo. Ela foi lá e puxou mais ainda. Não! Acredito que você já está estragando. É só empurrar, ó. A cara dela. Desculpa, mamãe. Nossa, estou dizendo para vocês, não dá para deixar nada. Esse cachorro é um terremoto. É um tsunami. Vai, deixa a mãe terminar aqui. Não mexe com ela. E esse aqui é outro Squishmallow. Esse daqui, ó. Que fofinho. O que que está escrito aí nele? Estou presa com você. Nossa. Estou presa em você. Que fofinho. Não! Você viu? Ela estava puxando o rabinho do bichinho já. Outra caixinha de ferramenta. Bem bonitinha. Quantos Squishmallow? Outro Squish. E a de Natal, você está vendo? E a dessa marca que o pessoal gosta, ó. Que ele é realmente bem fofinho. Esse daqui é dessa marca, Linsy. Linsy Toys. Esse é fofinho também. Bem fofinho. A Bel está de olho aqui já. Olha. Outro brinquedinho. Isso aqui é uma bolinha que fica fazendo barulho. E vem o que? Acho que vem cubos. Olha, vários cubinhos mágicos. Não são mágicos, mas são barulhentos. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha que legal isso aqui. Que legal. As bolinhas vão correndo, ó. Nossa, eu entendo que os bebês ficam, tipo... Alucinados, ó. Porque, olha, dá vontade de ficar olhando. Uhum. É um brinquedo satisfatório. Vou colocar de volta ali pra não perder. Eu achei... A bola, então, eu achei muito legal. A bolinha do sapo. Vou botar aqui. A mãe já nem gosta de sapo, né, mãe? Pois é. Eu amo. Aqui, ó. Os copinhos. Esses copinhos são bons, ó. Porque quando você vai botar na bolsa, ele fecha e não vaza. E é dessa marca aqui, ó. Um monte de quinho. Uhum. E ele... Ó, dá pra beber ali deitadinho, porque ele tem um negocinho e vai pros lados. Tá vendo? Muito bacana. Pena que eles jogam fora, né? Podia doar. Essas coisas boas, novas, assim, podia doar, né? É. Mas a gente doa depois pra alguém. Olha, esse aqui... Tinha, acho que um caderninho aqui, ó. Era. Era um caderninho e uma mochilinha. Olha, vinha até cortador de unha. Ah, que pena. E agora as coisinhas. Aqui tá fechado, tem o stickerzinho ali. Deixa eu tirar a mochilinha. A mochilinha... Tem coisa dentro dela. Só que tem o... A etiqueta ali, peraí. Etiqueta não, o lacre. Deixa eu tirar ele. Aí. Foi. Dentro dela tem coisas. Adesivinho. Várias coisinhas. Esses extensos, olha, pra fazer desenhinho. Esse negocinho pra guardar coisas. Um mini caderninho. E um mini... Uma agendinha. E vários stickers da... Adesivo da mini. Prateados. Olha só que legal. Que lindinho. Muito legal. E tem o negocinho pra pendurar na mochila. O lápis. E tem o lápis bem gracinha também pra escrever nele. Que bonitinho. Mas eu vou pegar essa mochilinha pra guardar moedas. Né? Eu gostei pra guardar moedas. Ou senão eu dou pra alguma criança, né? É melhor. É, né? Mãe que é isso. Ué, mas por quê? Não posso andar com a mochilinha da mini pendurada na minha mochila? Achei muito bonitinho. Só que talvez aqui dentro tenha coisa? Ou não? Aqui acho que é só... Não, tem nada não, gente. Então esse pacote a gente joga até fora que é só volume. Outro squish. Olha, esse aqui é um Kisses. que fofo. E esse controle? É um telefone, eu acho. É o Mickey. É o Mickey. Ai, olha aí. Ele abre e fecha. Olha que... Hey there, it's me. Mickey Mouse. Hey there, it's me. Mickey Mouse. Que fofinho. Que fofo. E ele fala com... Olha. Que fofo. E a Bel fica alucinada nos brinquedos. Ela tá só olhando, esperando um. Essa bolinha, eu não sei do que que é. Mas ela tem um negócio aqui dentro. Ah, olha aí. Sabia que ela tinha alguma coisa dentro que fazia algo interessante. Tá pegando, tá roubando. Olha a bolinha, ela faz luzinha, Atena. Você mostra pra cachorro e depois não dá pra ela, mãe. Ó, ela tá querendo pegar. Esse daqui, olha. É assim que é pra montar. Gente, olha isso. A caixinha de ferramenta vira isso aqui, ó. Tá vendo? Dá pra montar ela. Ela vira um standzinho de ferramenta. Aqui, ó. Tá maior, ó. Ela vira isso aqui. Que legal. Vou deixar esse negocinho aqui junto pra saber como que é. Entendeu? Que daí as crianças podem montar. eu vou montar uma depois. As crianças podem montar. Um outro carrinho. Esse com controle também. Mas tem que ligar, né? Botar pilha. Gostei. Deve fazer barulhinho também. Isso daqui, o que é? The Office. É daquela série. Hum, é baralho, olha. Um jogo de baralho dessa série. Lacrado. A gente deixa pra quem é fã. Eu não sou. E esse aqui, o que que é? Isso é de algum desenho animado. Ele é pra fazer alguma coisa. Acho que é de magia. Mãe, é uma uma bola de cristal. Ah, uma bola de cristal. Vamos ver o futuro. Eu vejo que daqui a alguns minutos estarei tomando uma xícara de café bem docinha. Docinha não. Eu bebo café sem açúcar. Ah, Agatha, eu não vou tirar o o lacre, né? Porque senão daí perde a graça. Ó, como que é? Ah, você pode criar cast your spell create your path. Ah, pra criar um bichinho. Ah, acho que sai um bichinho daqui de dentro. Ah, não. Não, mas você não vai abrir. Eu vou ter que fazer? Deixa pra criança. Mas a criança que habita em mim. Mas você é uma adulta. A criança que habita em mim diz que eu preciso abrir isso daqui e mostrar pras meninas o que tem aqui dentro. Vocês estão curiosas? Não, mãe, deixa pra criança que precisa. Você vai tirar a oportunidade da criança. Deixa eu falar aqui pras minhas seguidoras maravilhosas. Gente, escreva nos comentários. Vocês querem ver o bichinho saindo aqui de dentro? Me digam que daí eu faço um vídeo e mostro pra vocês. Eu só vou abrir depois que eu ler os comentários. Se elas disserem abre eu abro. Se elas disserem não abre eu não abro. Mas a criança que abrita em mim abrita. Não, Agatha, mas... Mas a criança que ganhar isso daí depois, você vai tirar a oportunidade de ela fazer a mágica ali? Mas e a criança que está dentro de mim gritando? Mãe, você é uma adulta. Tá bom. Mas eu achei no lixo. Ia ser destruído. Enfim. Tá, vocês decidem, meninas. Se eu abro ou não abro. Vai ficar lá na garagem esperando. Se vocês quiserem ver assim como eu vocês falam. Olha isso. Um bichinho de tomar banho com ele. E é mesmo. Tinha dois. Ai, que gostoso. Ele é borrachudinho mas ele é macio. Nossa. Tinha dois, ó. Tinha baleinha. Esse aqui é uma baleia, sabia? É? Ah, essa caixinha a gente já joga fora. E tem mais coisa aqui no fundo? Ah, tem aqui, ó. Uma roupitinha. Uma roupinha de criança. Ai, que fofa. Olha. Viva a sua aventura. É? É. Viva a sua aventura. Eu já estou boa na tradução, gente. Tentando, pelo menos. O importante é não desistir. Ah, acabou. 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 Mas no próximo vídeo tem mais. Muito mais. Porque eu achei, gente. Já vou gravar. Tirando isso aqui, eu vou gravar mais. Porque tem... Ontem eu saí. E numa saída eu gravei dois vídeos. E tem bastante coisa também no outro. Tá bom? Então, ativa o sininho de notificação. Se inscreve se ainda não é inscrito. Compartilha com seus amigos. Porque temos todos os dias, de segunda a sexta-feira, vídeo aqui neste canal. Tá bom? Então, não esquece. Volta aqui amanhã. Tchau. 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 Tchau.